As queimadas, agravantes do aquecimento global, são utilizadas na agricultura a fim de preparar o solo para o plantio. Depois da primeira queimada, há um grande depósito de cinzas inorgânicas no solo. Então, por favor, eu lembro disso aqui, cinzas inorgânicas no solo. Que favorece o crescimento de vegetais que serão ali plantados. Só um parêntese, é muito comum também dizer, vocês conhecem o dia a dia de vocês, ou dos avós, tios, ou alguém que mora no interior, geralmente. Ou você mesmo, se morar no interior e tiver assistindo aula agora, você vai reconhecer. Você pega cinza, por exemplo, de fogão de lenha, junta aquilo e joga no solo. Também tem uma função que a gente vai ver nessa questão aqui, tá? Sabe-se que em solos em que o pH é básico, há maior disponibilidade de compostos de sódio, potássio e magnésio para os vegetais. O que favorece o desenvolvimento. Então, eu estou falando para você que potássio, sódio e magnésio e magnésio fazem bem para os vegetais. Beleza. Para adequar a leitura da acidez ou da basicidade do solo, faça uso de medidores de pH. O indicador de pH é um composto químico dotado de propriedades alocrômicas, ou seja, que vai mudar de cor de acordo com o pH. Um exemplo é o azul de bromotimol, que em solução ácida fica amarelo, em solução básica azul, em solução neutra verde. É um indicador brasileiro, né? Uma amostra de solo teve seu pH analisado qualitativamente, ou seja, sem medir o pH. Só sabendo se é básico, ácido ou neutro. E a coloração observada foi amarelo. Então, a primeira coisa aqui. Isso ele falou para mim. O que eu tenho lá. Azul de bromotimol. Amarelo. Vou botar o amarelo mais forte, isso aqui fica muito... cheguei. Amarelo. Verde. E azul, né? Se deu amarelo, pessoal, isso aqui indica que o cara é ácido. Ele falou aqui no texto, tá? Fica amarelo meio ácido. Azul e meio básico. E verde meio neutro. Beleza. Uma amostra de solo teve seu pH analisado qualitativamente. E a coloração observada foi amarela. Se é amarelo, o solo tá aqui, ó. Meio ácido. Com base na informação e em seus conhecimentos sobre correção de pH, identifique as funções inorgânicas em que os compostos citados são classificados de modo a serem usados para o tratamento apropriado do solo e para a melhora do metabolismo dos vegetais que ali serão cultivados. Justifique a sua resposta. Então, ele citou ali, eu falei para vocês, alguns compostos de sódio, protássio e magnésio. Vocês viram, né? Beleza. Vamos ver, então, o que isso vai implicar nessa situação? Como é que eu posso corrigir esse solo aí em questão? Beleza? Bom, o que que já sei já? O solo é ácido. Isso ajuda muito a minha vida já. A grande questão é que, nesse caso, eu tenho, por exemplo, a ajuda das cinzas, né? As cinzas, pessoal, tem, via de regra, esse cara aqui como composição básica. Óxido e potássio. E aí, ó, ele falou aqui dos compostos de potássio. Sódio, potássio e magnésio, tá? Bom, se eu pego esse cara aqui que tem cinza e jogo para deixar o solo básico, na verdade, eu estou falando que esse cara é básico. Como é que eu comprovo isso? Óxidos, que são básicos, quando eu reage eles com água, eles formam uma base. Então, esse cara aqui, o óxido de potássio, a ser colocado no solo e molhado, ele vai liberar KOH, que é uma base muito solúvel, que fica disponível no solo, então. Então, quando eu faço isso, eu vou deixar o meio, a famosa correção de pH do solo. O solo ácido vai ficar básico agora. Tá? Como é que eu sei disso? Ele falou pra mim várias coisas interessantes aqui, ó. Em sósio e que o pH é básico, há maior disponibilidade de compostos só de potássio, magnésio e vegetais, que favorece o desenvolvimento. Então, ele quer aqui, justamente, que eu identifique as funções inorgânicas, em que os compostos citados são classificados, de alguma modo a serem usados para o tratamento apropriado do solo e para a melhora do metabolismo e vegetais que eles são cultivados. Então, eu posso ter, na verdade, o óxido de potássio, função óxido, que ao ser hidratado vira hidróxido de potássio. O que mais pode ter também? Ele falou do sódio, Na2O mais H2O. Pode ter na cinza também um pouco, tá? Esse aqui tem maior quantidade. Eu posso formar 2NaOH. Quem são esses caras? Óxido básico, que é óxido de sódio e hidróxido de sódio. Beleza, beleza. Também básico. E o terceiro caso aqui, seria o meu amigo magnésio. Sólido. Mais água. Eu formo aqui MgOH2. O hidróxido de magnésio, ele não é tão solúvel não, tá? Ele é parcialmente solúvel. Deixar aqui uma coisa, porque ele é parcialmente solúvel. Então aqui eu tenho o óxido de magnésio virando hidróxido de magnésio. Esses três caras aqui, na verdade, eles fazem com que o pH do solo seja corrigido para básico. Então eles aumentam o pH do solo e com isso levam todos aqueles efeitos que foram colocados lá em cima, né? Então as funções são função óxido e função base relativos à reação do óxido básico, dos óxidos básicos com água formando as bases que sim aí vai aumentar o pH. Beleza? Questão muito boa em termos de análise de química de solos, tá? Tem muito produto por aí sendo usado para química de solos hoje em dia. Então é muito bom ficar atento em relação a isso. Belezinha? Beleza? 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 Beleza?